o pessoal bom dia tudo bem com vocês gente hoje eu vou compartilhar uma coisa que eu achei que muito incrível eu tô plantando aqui ó umas umas muda de trançagem né que eu ranquei de um canteiro ali tô colocando no pote e aí eu vim colocar para esse sabugo aqui gente uma coisa incrível que eu nunca tinha visto ainda olha eu joguei eu ranquei o milho para fazer polenta daí eu joguei eles aqui no chão e olha agora eu vim aqui colocar essa plantinha aqui olha o que eu achei aqui gente eu não tinha visto isso ainda não tinha visto isso ainda depois que eu cortei todo o milho do sabugo ó brotou gente só aquela pontinha que fica grudada no sabugo olha só gente interessante por isso que eu vim compartilhar com vocês isso aqui ó é bem essa pontinha que fica grudada no sabugo que germina gente incrível olha olha aqui olha o tamanho desses aqui ó de trás que tava arrastando no chão isso daqui ó gente que olha que interessante nunca tinha visto isso antes olha todos estão brotando aqui ó é interessante ficou bastante e pelo jeito ficou bastante restinho ali né daquela parte que germina tá germina mas esse aqui acho que ficou muito né porque como está germinando bastante gente interessante demais isso aqui eu achei incrível mostrar para vocês espero que tenham gostado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau